Mas... No segundo tempo, o São Paulo só não fez mais gols graças a Goicochea, César Prats e a Valdir, que chutou para fora. A marca da reação colorada ficou no poste do gol de Zete, no chute de Liando. Fabinho entrou na área e foi derrubado, pênalti, cobrado com perfeição por Liando, um a um, placar final. O Internacional tem uma bela equipe, você vê que com sufoco até o final, nós soubemos explorar o contra-ataque, tivemos várias oportunidades para definir o jogo, infelizmente acabamos sofrendo um gol no final.